Voltamos, Brasil, com, olha, o que é esta mesa, gente. Chica Fuxica, como sempre, arrasando. Ele trouxe pra gente uma opção fantástica, maravilhosa, pra batizado, pra aniversário, pra chá de bebê, porque você sonhar, meu amor, porque a primavera chegou e Chica Fuxica vai. Com certeza, nos serviu de inspiração. Chegou a primavera e nós criamos a mesa com esse tema floral. É uma mesa de sonhos aqui. E, assim, é uma mesa que ela pode ser adequada lá pro chá de bebê, pro aniversário em um ano, pro aniversário adulto, batizado, e ainda pra um debutante ou até mesmo um casamento, um noivado. A única coisa é que ela vai sofrer algumas adequações. Pra trazer mais a cara do batizado, mais a cara do chá de bebê. A gente tá apaixonada, né? Mas, assim, é uma mesa que agrada os olhos, né? A cor é muito bacana, essa combinação de rosa com o rosa antigo. E hoje, Nani, a gente trouxe aqui essas opções, né? Pros doces, pra esses doces que vão ser adequados pra cada tema, pra cada segmento de festa. Mas ele pode ser o tradicional e pode ser esse, que é o modelado pra trás, entra com o embalado. Gente, olha esse aqui, que coisa mais linda! Então, são doces, Nani, que entram no gosto ali do cliente e que ele pode ser embalado. Sai mais barato, Nani? Com certeza. Sério? Com doces mandados? Com certeza. Na verdade, assim, hoje a nossa mesa traz um diferencial das anteriores que eu já apresentei. Sim. Hoje a gente tem aqui uma combinação de flores permanentes, que é a primeira vez que eu trago aqui no seu programa, junto das flores artesanais de papel que a gente tem aqui no rodapé da nossa mesa, e os doces embalados, doces comuns embalados. Tudo isso é um diferencial. Tá vendo? É um amendoim. É um simples amendoim, mas que veio com uma, sabe, com uma embalagem bacana. Ela tá super delicada, ela tá trazendo o tema que é o floral. E isso faz com que hoje a gente consiga agradar mais os clientes por conta do orçamento. Então, cai o preço. Cai o preço. É uma proposta bacana. Mais elegante. Super adequada pra esses segmentos que a gente citou e que você pode balancear. Olha que gente. Com flores permanentes. Esses são os brigadeiros tradicionais. Exatamente. Esse é o brigadeiro branco com uma miçanga perolada. Ai, eu sou apaixonada. Esse aqui já é o bicho de pé. Que tá lindo. Nas embalagens, os doces comuns, como balas, como bombons comuns. As balinhas. Exatamente. E essas opções ali são presentinhas, Leia? Isso. Então, na verdade, o meu trabalho, Nani, ele é bem completo. Eu gosto de conhecer o cliente, estudar ali o perfil do cliente e desenvolver o tema. E a primeira proposta pra isso é criar o convite. Convite, decoração do espaço e depois as lembranças. Esse daí faz parte dos doces. Um exemplo de convite com o tema floral, que é o primeiro passo da festa. Que graça. Aí depois a gente vai pra decoração. Convite, ó. Faz o convite. E aqui... Finaliza com presentinho. E aqui um exemplo de lembrança pra esse tema floral, um aromatizador de ambiente, com uma decoração floral, na cor que a gente personalizou a festa. E personaliza também pro banheiro, né? Pros toalete, pros lavabos, né? Nossa, com certeza. Deixa tudo com o nome da criança, é muito lindo, né? É muito fofo. Pode se montar kits, né? Esse é uma lembrança individual pra mulherada, que é a mulherada que curte, né? A gente ama essas coisas. Mas, é claro, dá pra se fazer kits e... Fazer tudo. Nossa! Usar criatividade... Criatividade vai embora. Suas mesas, como sempre, são um sucesso, Helene. Eu quero que você convide as pessoas. Você já tá passando aqui no GC. Tudo mais. Convida pras redes sociais, dá o WhatsApp. Porque quanto tempo antes só que a gente precisa ter o cuidado pra... Olha, a gente tá no mercado. A gente, graças a Deus, já tem uma facilidade pra montar tudo isso. Mas, assim, uma festa bem elaborada, vamos pensar, pelo menos aí... Hoje em dia é comum as clientes começarem um ano. Mas se me aparecerem, olha, Helene, me ajuda. A gente... Vamos se virar e vamos preparar essa festa. Eu amei. Obrigada. Convida pras redes sociais e telefone, Helene. O WhatsApp, 997271400. O Facebook, Chica Fuxica, com X, o Chica e o Fuxica, né? E depois também o Instagram, que é o Dona Chica Fuxica. Ah, Helene, você sabe o nome do seu trabalho, né? Obrigada. Você sabe que eu... Amo. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigada a você. Gente, é sempre um sonho. Todas as mesas que ela fez aqui pra gente, é um sucesso. Sempre tem a delicadeza e o bom gosto. É, assim, primordial. Parabéns. Olha isso aqui. Obrigada. Eu tô apaixonada por isso aqui. É uma cúpula, é um mimo pra mesa. Eu acho que eu fico apaixonada. Acho que eu tô precisando de arrumar mais um baby. Ah, com certeza. Ah, tá, me chama. Ah, vou, tô precisando. Vou até pra live free agora, hein? Tchau, tchau, tchau.